Salve, salve galera do meu canal, Igor na área começando mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou mostrar tudo que eu já comprei aqui em Orlando desde o dia que eu cheguei, hoje já vai fazer seis dias que eu cheguei aqui em Orlando, desde então já comprei algumas coisas que eu tava precisando porque eu vim do Brasil pra cá e eu nem percebi, eu fiz minha mala totalmente errada, eu fiz minha mala ridiculamente, eu trouxe três camisetas, calça tudo bem, eu trouxe quatro quatro, que é as quatro que eu mais gosto, que eu trouxe, mais camiseta, roupa mesmo, eu trouxe muito pouco, eu nem sei porquê geralmente minha mala sempre é uma porcaria mesmo, eu não sei fazer mala, eu tô sendo sincero pra vocês, eu não sei fazer mala de viagem toda vez que eu vou viajar, vem faltando alguma coisa, ou eu esqueço isso, ou eu esqueço aquilo, mas sempre vem alguma coisa que eu esqueço, sempre eu deixo de trazer alguma coisa, eu não sei porquê, eu sempre deixo a mala pro último dia pra não esquecer nada e sempre eu esqueço alguma coisa. Olha, e aqui está o meu armário, olha o que eu trouxe, eu trouxe uma calça de moletom, uma calça que essa aqui esquenta, essa aqui é bem quente uma calça jogger meio jeans e duas calças pretas também e um moletom preto trouxe uma outra blusa, trouxe acho que umas duas, uma, duas, três bermudas, mais umas duas calças que essas eu trouxe com uma outra blusa que são térmicas pra mim colocar por baixo e camiseta eu trouxe uma, duas, três, quatro camisetas e eu trouxe a jaqueta também. Então foi depois que eu rumei o armário aqui que eu fui me deparar que eu não trouxe quase nada de roupa trouxe pouquíssimas roupas e aí foi aí que o Edu falou, Igor, que tal a gente dar uma repaginada no seu armário deixa eu colocar umas camisetas, um tênis, o que você acha? e eu parei pra pensar e falei, boa, boa, eu tô querendo muito comprar, toda viagem que eu fiz, toda viagem que eu programo e eu vou fazer, o Edu mesmo fala que eu nunca penso em comprar nada pra mim, tipo roupa, algum acessório, tênis eu nunca compro, geralmente eu só vou pra viagem pra curtir, realmente eu curto viajar, eu curto de estar viajando e tal, e as vezes eu não ligo muito, as vezes de gastar o dinheiro só com a viagem, porque as vezes é o que dá o dinheiro só dá pra comprar ali, a passagem, estadia e o hotel, não dá pra mim fazer um gasto a mais de roupa, essas coisas então geralmente eu foco na viagem mesmo, dessa vez eu falei, mano, eu vou dar uma extrapoladinha e eu vou dar uma repaginada no meu armário e foi aí que o Edu me ajudou a gente fez uma compra aqui, acho que foi a compra mais doida que eu já fiz na minha vida em questão de roupa, tênis acho que eu nunca gastei tanto assim, mas eu gostei demais dessa compra que eu fiz, eu fiquei muito feliz e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei agora e os valores que eu paguei eu gostei demais, estava esperando só fazer esse vídeo aqui pra poder colocar tudo no meu armário já faz uns dois dias que chegou, tá aqui tudo dentro da caixa, mas eu queria mostrar pra vocês antes pra vocês verem o que eu comprei, como é que é as coisas, e eu também anotei todos os valores pra passar tudo detalhado pra vocês, e eu gostei demais, gostei demais mesmo então vamos começar pelas roupas, vou deixar o tênis pro final, que muita gente no Instagram viu que eu já tinha comprado o tênis e já começou a perguntar quanto que eu paguei, eu falei o valor, mas o pessoal queria saber a marca, queria saber o modelo e eu vou mostrar tudo detalhado pra vocês, fechou? então bora lá mostrar tudo pra vocês, galera, que eu curti demais essas camisetas na verdade eu vou ter que, falta ainda algumas coisas, falta comprar calça eu peguei esse aqui, esse pack aqui, porque em São Paulo, vocês estão ligados como é que é? São Paulo tem todas as estações do ano no mesmo jeito então eu gostei muito dessas aqui, que elas são camisetas de manga comprida, sabe? ela não esquenta, o pano dessa Hollister aqui, eu não imaginava, ela é muito boa é muito bom esse pano aqui, galera, é um pano bem confortável, eu gostei demais, demais, demais e olha aqui, camisetinha de manga comprida, legal que você põe uma blusa por baixo, uma blusa por cima põe esse aqui, e olha que bonita, a branca também achei bem bonita ela, ó que massa gostei demais dessa branca, tem várias cores, o packzão, ó, vem preta, vermelha, azul, branca e cinza esse packzão aqui, ó, monstro, ele saiu por 69 dólares esse pack aqui tchanam, ó, gostei demais da camiseta, hein, olha, ó, ficou top, curti muita camiseta, paninho gostoso brava demais a camiseta, e tem mais quatro cores dela, e eu gostei muito essa aqui é a camiseta normal, eu gostei também demais, camisetinha monstro, ó basicona, tal, de boa, simbolozinho da Hollister aqui do lado eu gostei muito, não vou ficar vestindo, porque vocês vão me ver no vídeo com elas agora que eu vou usar bastante elas, então, mais um packzão com as cores bem parecidas com a de manga comprida, vermelho, azul, preto é meio que padrão as cores, esse aqui é o que eu gostei muito esse pack aqui é as long, eu gosto de camiseta long, tá vendo, é um pouquinho maior aqui embaixo eu acho muito legal essas long aqui, ó, longzona, braba ah, esqueci de falar, esse pack aqui, ele saiu 49 dólares o pack normal de camiseta, 49 dólares é isso mesmo, foi 59, é, 59 dólares e a long também foi, foi o mesmo preço da long, tava em promoção 59 dólares, e também a mesma coisa, ó só esse aqui que veio uma cor que eu achei bem legal eu gostei dessa cor, não sei se vocês vão gostar, mas eu gostei dessa cor eu achei bem bonita, essa cor aqui, ó eu achei bem, bem massa essa cor, eu gostei dela então, temos aqui 15 camisetas já, 15 e além desse pack, eu peguei esse outro pack aqui esse veio pela internet 7 camisetas, galera, aí ó, 7 camisetas e tudo long também essa aqui foi a promoção, tá, saiu 34 dólares 34 dólares esse pack com 7 camisetas olha que legal, galera e eu peguei tudo long também, massa, né curti muito essas long aqui, nossa por isso que eu quis pegar outra, porque eu vou aproveitar tá bastante essas aqui então, peguei mais um pack aqui então a gente tem 15 camisetas com mais 7 camisetas aqui temos 22 camisetas eita, nós, tem camiseta pra caramba aqui, hein mas tá bom, assim que é bom ah, agora eu vou mostrar pra vocês esse conjunto que eu achei muito irado mas, uma pena, galera porque eu peguei tamanho médio e o tamanho aqui é diferente quando vocês forem comprar roupa aqui vocês tem que experimentar antes na loja depois vocês pedem pela internet internet é sempre mais barato e aí eu acabei pegando o M porque é o que eu uso no Brasil e ficou um pouco grande se liga, galera, ó moletomzão a blusa ficou legal e eu gostei da blusa ficou bacana a blusa ficou um tamanho legal, de boa o problema tá sendo a calça a calça, ela tá muito grande a calça ficou gigantona vou ver de dar pra minha mãe e tal porque ficou muito gigante e eu fui na loja tentar trocar eles não tinham nada parecido com isso e tava muito mais caro um modelo parecido com esse na loja esse conjunto aqui eu paguei 48 dólares eu acho e lá na loja tava coisa tipo 79, 80 dólares tava muito mais caro então resolvi ficar vou usar a blusa que a blusa ficou certinha tipo, a blusa ficou de boa ficou legal a blusa e a calça eu vou ver se eu dou pra minha mãe acho que vai ficar legal minha mãe, vou dar pra minha mãe qualquer coisa ela usa bora continuar bora continuar que ainda tem algumas coisinhas pra mostrar pra vocês eu vou deixar por último uma das coisas que eu mais curti eu curti demais esse moletom moletom não é uma jaqueta com moletom eu vou mostrar pra vocês eu gostei muito tava com uma promoção absurda absurda já vou mostrar já vou mostrar pra vocês então esse moletom mostrei as camisetas vou mostrar essa blusa aqui essa blusa também tava com promoção eu achei bem legal pena que peguei M também mas blusa dá pra usar ela é uma jaqueta com moletom aqui é tipo um moletom e aqui no meio é tipo uma jaqueta jeans eu gostei demais 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 dela e ó ficou muito legal jaqueta e blusa assim às vezes tá frio você vai pôr uma outra blusa por baixo vai dar pra usar de boa olha aí ó top né eu curti muito eu curti demais essa daqui também ficou bem bacana bem legal essa jaqueta aqui tava custando 58 dólares eu paguei nessa jaqueta 58 é um bom preço vocês gostaram vai deixando aí no comentário vai deixando aí no comentário o que vocês estão achando aí dos looks que eu comprei aqui vocês acharam bacana legal eu gostei dessa blusa aqui tinha uma outra também que eu acabei tirando do carrinho se não ia ficar muita blusa era jeans mesmo aqui e a manga era putz eu não vou lembrar a cor acho que era cinza eu acho a manga não lembro a cor olha essa blusa aqui galera olha isso deixa eu pôr aqui pra vocês olha essa blusa galera eu gostei demais dessa blusa olha isso pesadaça olha ela aqui no meio ela é diferente a manga também é diferente aí tem aqui escrito Hollister aqui não tem escrito nada tem bolsinho tem bolso aqui essa blusa aqui ela estava custando 99 dólares 99 e aí na promoção ela saiu por 48 dólares 50% de desconto nessa blusa e eu gostei dela demais 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 eu peguei a M e ficou cara ficou no tamanho perfeito ficou no tamanho perfeito certinho se eu for colocar alguma blusa por baixo também dá camiseta também dá eu gostei muito dessa aqui que louca pega essa modelo 20 olha que legal escrito Hollister botãozinho aqui ela não é zíper é um botão tem dos dois lados pesada talvez a S ficaria mais certinha não sei mas eu acho que a M ficou bacana também o que vocês acharam dessa aqui e agora vamos para o gran finale que foi a compra que eu fiz na Adidas essa aqui a gente foi até o Outlet lá primeiramente eu comprei um pack de meia estava em promoção essas meias da Adidas aqui que é meia soquete elas estavam saindo 10 dólares estava saindo 20 dólares o pack com aqui achei packzão monstro 6 pares de meia por 20 dólares 20 dólares e aí a promoção era de 50% de desconto então o pack saiu por 10 dólares eu acho que está legal no Brasil eu não faço a mínima ideia de valor não faço porque eu não costumo comprar essas coisas Adidas é difícil comprar nossa faz anos que eu nem sei Adidas a Nike eu não sei valor direito e comprei o brabo olha aqui galera deixa eu pegar a caixa para ver o nome certinho para vocês vocês já me perguntaram no Instagram sobre explicar certinho qual que era a marca qual que era o modelo do tênis o modelo é esse aqui não sei se dá para ver certinho eu vou ler para vocês Ultra Boost Ultra Boost 20 não sei se esse 20 faz parte do modelo do tênis ou não mas aqui está aqui o modelo do tênis é um Adidas e ele estava saindo 180 dólares aí ele abaixou para 129 e aí o dia que eu fui ah moleque o dia que eu fui ele estava com 50% de desconto então ele saiu por volta de com as taxas acho que saiu 65 dólares 65 dólares tipo isso porque sempre tem as taxinhas quando vocês vierem para Orlando Orlando Estados Unidos vocês sempre tem que ter em mente que o valor dos produtos na prateleira sempre vai ter uma taxa depois depende muito do lugar que é o imposto aqui em Orlando por exemplo é 6.5% de taxa que vai sempre acrescentar no final da sua nota então aqui o valor é sem a taxa então aqui vai ter os 50% mais a taxa o tênis saiu por 69 dólares já com as taxas com tudo o valor final aí eu converti para o dólar do dia que eu comprei ficou 379 reais eu vi o pessoal comentando no vídeo lá do Corvette o dia que eu comprei que esse tênis no Brasil está saindo 750 reais então eu acho que eu fiz uma excelente compra saiu tipo 50% mais barato que no Brasil acho que foi bacana foi legal eu estou gostando muito desse tênis eu estou usando ele todo dia estou indo na academia estou fazendo os passeios os rolês todo com ele e eu estou gostando demais dele galera eu estou curtindo muito muito mesmo ainda está chegando um outro aí esse foi loucura meu Deus do céu nem acredito que eu comprei esse tênis não chegou ainda não sei quando vai chegar preciso até ver depois fiz loucura não acredito que eu comprei esse tênis aí viu isso aí foi o senhor do coffee que falou não vai vai que é bom vai que é bom eu acabei comprando mas tá bom é coisa que eu vou ter aí por um bom tempo por anos e anos e anos que eu vou vou usar esses tênis aí com conforto excelente então eu acho que vale muito a pena o conforto que vai trazer esses tênis bom terminei de arrumar meu armário e olha ficou muito legal tudo arrumadinho tudo bonitinho vocês lembram como é que estava o meu armário estava só com quatro camisetas as calças continuam as mesmas e mais algumas outras coisas que tinham no armário que continuam igual mas a parte ali de camiseta e de blusas ficou muito legal ficou tudo arrumadinho tudo organizadinho e eu vou mostrar para vocês agora então bora ver galera como ficou o armário aqui ficou tudo bem organizado aqui tá igual tá normal mas aqui se liga o tanto de camiseta que ficou top né olha gostei demais separei todas as camisetas aqui na frente coloquei só as camisetas long que as que tem mais aí depois aqui atrás camiseta normal e por último as camisetas de manga comprida e aí tem o blusão branco que esse aqui é o meu xodó gostei demais desse blusão branco curti muito e aí tem o preto esse aqui e tem aquele que o Edu me deu também que ele funciona com carregador portátil e ficou assim o meu armário com várias camisetas que tizão brabo o tênis eu deixo lá embaixo porque como aqui é carpete não é legal ficar subindo com o tênis sujo da rua então a gente anda descalço aqui em cima e deixa o tênis tudo lá embaixo na hora de sair a gente coloca só tá a minha bota aqui porque eu também não tô usando ela então deixei guardado aqui então é assim que ficou meu armário curti demais essa compra que eu fiz logo mais vai ter outra companhia também que eu ainda quero comprar pelo menos mais duas calças e pelo menos mais umas quatro bermudas porque eu não trouxe nada de bermuda porque eu achei que ia tá frio aqui eu não imaginava que ia tá calor de manhã tá fazendo cerca de 30 33 graus hoje pelo menos fez um calor muito forte de manhã então eu tô revezando três bermudas que eu trouxe aqui então eu queria comprar pelo menos mais umas três ou quatro bermudas pra poder usar aqui porque eu acho que vai demorar pra chegar aquele frio frio mesmo entendeu então até mesmo pra ir na academia às vezes tipo eu tô com uma bermuda só ou duas uma só eu acho que dá pra ir pra academia as outras é pesada é ruim de ir pra academia então é isso galera se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de clicar no botão do like compartilhar o vídeo se inscrever ativar o sininho e deixa no comentário aí o que vocês acharam o que vocês gostaram mais eu gostei muito da blusa que eu comprei a branca o que vocês gostaram gostaram do tênis gostaram da blusa das camisetas fala aí manda aí o que vocês gostaram deixa aí no comentário e vai mandando dica de vídeo que vocês querem que eu vou gravar pra vocês fechou então é isso galera eu vou indo nessa um forte abraço pra geral um beijo no coração de todo mundo e eu fumo